Olá, hoje é terça-feira, terça-feira dia 6 de dezembro, semana decisiva para o Tricolor. Estamos aqui, Elton de Andrade, que sempre vem nos trazer o Regional e traria hoje a decisão, mas não aconteceu, né Elton? Não, não aconteceu. Não deu. Choveu sábado. Gente, o que foi aquilo, né? Falando ainda do Regional, o que foi esse cancelamento dessa rodada de manhã cedo, onde a 1 da tarde o sol estava de 50 graus, né? Não deu para entender essa medida tomada. A gente espera que não chove no próximo final de semana, né? Que possa ter a realização da rodada, porque senão vai ficar meio ruim, hein, gente? Se aproxima das datas festivas, de Natal, no Novo, aí não vai... que nem diz a CBF, vai faltar a data. É, e o ruim é que atrapalha a questão. Como tem rodada decisiva do Campeonato Brasileiro no fim de semana, atrapalha talvez o público, né Elton? Atrapalha o público e tem mais uma final pela manhã. Então vai ser overdose de futebol no final de semana. Pela manhã tem a final dos veteranos, né, onde já teve... vamos soltar já os resultados? Não, está com a fecha, vai começar com o Regional. Vamos com o Regional, então. Então os veteranos, Arroio do Ouro em Estrela, o Arroio do Ouro 4, o Águia Azul também 4, teremos agora o jogo em Teutônia, né? O Águia Azul quer te fazer na Vila Nova, mas usa o campo de Teutônia este ano ainda, em Teutônia. Teremos a decisão, começa às 10 da manhã, e depois disso tem a decisão às 14h30, penso, 14h, lá em Vesfália, entre o União Campestre e o time de Encantado, navegantes, os aspirantes, né? O primeiro jogo e o segundo jogo, Juventude e Cerço e São Cristóvão aqui de Lajardo. Como você está falando, a cancelar, deixar de cancelar, o pessoal do Cerço cheou um pouco. Para mim, eu não falei com eles. Eles reclamaram bastante, até porque o pessoal estava concentrado aqui em Lajardo, parece que em hotel, e fizeram muito bem concentrar a grisada, acho importante a decisão ter que ser feita isso. E eu só lamento agora para a próxima semana, que é uma overdose de futebol, é muito jogo, mas estaremos lá, estaremos na TV Informativa e no Jornal Informativo nos três jogos decisivos do campeonato. Vamos tirar o cor do... Do Humberto, no domingo. Não, o veterano que começou, que tinha uma expectativa de calendário depois que acontecesse as finais, e acabou se igualando nas decisões aí, os três jogos das finais, acontecendo no mesmo final de semana. Eles começaram correndo atrás, mas os velhinhos alcançaram. Não, é, buscaram. E os velhinhos fizeram um jogaço de bola, gente. Vocês, quem foi a Roi do Ouro, gostou, valeu a pena. Quatro gols para cada lado. Aliás, cinco. O time do Fazendo do Vanó fez um contra o Kiko, meteu uma bucha contra lá. Mas foi muito bacana, vai valer a pena. Inclusive, já tem pessoa, tem gente que vai assistir o jogo veterano e de lá já vai para o Teutônio, almoça no caminho ou mesmo depois do jogo veterano terá almoço lá, o valor não sei. Mas se me der 50 reais eu arrumo o almoço para vocês. Você já está negociando que é almoço. Bom, eu falei que é uma semana decisiva. Além dessa decisão que nós acabamos de falar, fim de semana, do regional, tanto dos aspirantes quanto do primeiro quadro e também dos veteranos, nós temos quarta-feira decisão da Copa do Brasil, jogo de volta aqui na Arena, Grêmio e Atlético Mineiro, uma vantagem grande para o Grêmio. O Diogo Boati está, antes de ter apostado em duas vitórias do Grêmio, agora em função de toda essa comoção nacional, já está pensando que um 0x0 está encerrado o jogo, o Grêmio é campeão? Claro, claro. Ao meu ver, existe uma mobilização, mas eu vejo essa mobilização mais fora do campo, de torcedores e tudo mais, provavelmente os jogadores que já se manifestaram, tanto os jogadores do Atlético quanto do Grêmio, na questão do luto. Existe até um trabalho psicológico feito internamente dentro dos dois clubes, para os jogadores retomarem a confiança. Foram 14 dias parados sem bola, então isso quebra um pouquinho a questão do ritmo de jogo também. Então eu não vejo assim, como o Grêmio repetir, a grande atuação que teve no Mineirão, onde sobrou de Atlético Mineiro, por essa parada e por esses acontecimentos, que querendo ou não, México psicológico, teve gente de Porto Alegre que faleceu, teve colegas dos jogadores que acabaram indo também. Então eu acho que o Aposto 0x0 é um joguinho bem morno, nessa final de quarta-feira. O Alde Andrade vem equipado hoje aqui. Vai dar o quê? Isso está garantido já. Isso aqui estava no banco do jogo. Eu já sabia, né? Claro, campeão, campeão. Campeão desde que passou a final já, estou dizendo. Campeão amanhã. Tem isso. Quarta-feira, Grêmio campeão. Mas ele troca. Eu troco os jogos de duas vitórias, eu troco o Porto com um empate agora nesse jogo. O Inter não cai, né? O Inter cai. O Inter já caiu. Esse bem antes. O Inter vem caindo bem antes já, né? Não é agora que vai cair o Internacional. O Inter está caindo desde setembro, agosto, por aí. Próxima terça eu estarei aqui para te ajudar. Vem ajudar. Está combinado lá o papel. Ele falou, hein? Ontem nós estávamos na grande festa independente lá do esporte. Ele disse que queria que eu comesse o papel. Eu faço o reiteiro convite. Então come tu o papel se o Inter cair, né? Não, mas eu pedi primeiro. Pedi primeiro. Eu vou fazer uma tapioca aqui. O papel é que eu já sabia, né? Tipo, vou trazer junto, né? Não, está aqui. A gente está falando há quantos meses já. Está guardadinho para ti. É, a decisão essa do Colorado vai ser no domingo. Mas e o tapetão aí? Nós estamos falando antes de começar o programa aqui. Vai dar tapetão, não vai dar tapetão? Aí tem a tese do Diogo, que acha interessante que o Inter caia para que tenha vontade de olhar a segunda divisão, que eu gosto muito de jogos. É, não. Vamos explicar. Vamos explicar essa tese aí. O Colorado não vai me ver na rua, vai me matar. Mas, tipo, é o seguinte, assim, ó. Na verdade, há um interesse que um time grande caia. Como é que tu vai vender o pay-per-view para um time, uma segunda divisão, que não há um time de expressão? Então há um interesse, de repente, por fora, que há um grande clube, como sempre há nos últimos anos, um grande clube na segunda divisão. E dessa vez, né, quem é que se candidatou melhor ali foi o Inter, né? Ah, e rende, né? Dá para ver a torcida. O Olímpico, quanto lotava... Essa é outra coisa que eu sou contra o Inter de jogar no estádio do Zequinha. O nível da competição, o nível do estádio. Como é que tu vai botar o estádio de Copa do Mundo para jogar a Serie B, rapaz? Tá louco? Eu estava sentado ontem na festa lá, no meio dos colorados, só assistindo. E eles já estavam fazendo isso. Olha, eu já estava programando ali como é que vai ser o 2017. Ah, uma vez o Grêmio jogou lá no estádio do Inter. Mas nós temos que jogar lá, não vamos para a Arena e tal, vamos jogar lá. Não, jogar no estádio do Zequinha, cara, que é nada contra o Zequinha, é um lindo estádio do Passo da Areia lá. Mas eu acho que tem que comportar, pensando na estrutura, assim, ah, o Colorado vai ir, vai apoiar, não interessa onde estiver. Mas, tchê, 800 pessoas, tu pode botar no estádio do Zequinha? Cabe? Não, não. Mil pessoas, duas mil pessoas. Vai até 40 mil pessoas no primeiro ou no último jogo. Ah, vai, vai. 40 mil pessoas contra o CRB, eu quero ver. Bota aí, bota aí. Tu que vai comer o papel. Alguém vai comer, né? Alguém vai comer esse papel aí. Não, mas dá 40 mil pessoas na primeira ou no último jogo, para que senão o Inter mesmo não sobe, não volta para a seriada. Tem que voltar, o direito caiu, né? Não foi por causa do torcedor que ele caiu, o torcedor estava lá apoiando, caiu por causa da má gestão. Voltando ao Grêmio, tá, pessoal? Vai ter telão lá nos DIC, vai ter telão no X-Picanha, então vai ter telão lá no João, não sei onde. Então vão para lá, aí eu vou me esconder. Tá assustado, tá assustado. Tá assustado com o quê? Parece que são poucas pessoas daqui que conseguem ir para lá, né? As comitivas que costumam ir, porque vai ser só para sócio, né? Já foi, já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo, durou menos de 48 horas todos os ingressos da decisão. Sobraram aqueles patrocinadores, diárias VIPs, né? Mas isso aí, ao longo do tempo, também foi. Os gremistas olham na Sport TV e os colorados na RBS, tá? Como assim? Por que nós temos que ficar obrigado a amar na ração? Ah, vai domingo, é domingo, é domingo. Como assim? Aqui um é agora, na quarta-feira, e outro é domingo. Ah, sim, é verdade. Os horários. Bom, por que nós estamos com essas duas marcas aqui no Elton de Andrade, no nosso balcão? Por que nós... Posso apresentar o entrevistado? Pode, lança lá. Porque a gente entrevistou, eu com a companhia do nosso colega Conte, o Rodrigo Conte, né? Aliás, eu até esqueci o nome dele, porque ontem à noite só encheu o saco, né? Essa é a verdade. O Rodrigo só quer falar agora dos craques. Ah, é? Os craques de solidariedade, vai acontecer sábado. Essa semana vocês rodam aí. Vamos, vamos, vai ter bastante coisa. Trazem ele para cá e mandam falar. Bom, enfim, gente, a gente tinha que fazer uma homenagem aos colombianos, e a gente trouxe o nosso Joe, o nosso amigo aqui do programa Viagem, e junto com o Rodrigo Conte a gente falou sobre o ocorrido e a homenagem que fizeram para nós brasileiros. O Joe é que é torcedor do Atlético, isso? Ele é torcedor, ele é sócio, os pais estão lá, moram muito perto do estádio e é fanático. E o que você está vendo aqui é a camiseta da Chape Corrência, né? E aqui é uma manta, um coxicó, uma coisa, sei lá, do que diz Colômbia, né? É Colômbia. Isso aí, em homenagem a Colômbia. Vamos ver uma entrevista, então, com o colombiano, torcedor do Atlético. Valeu, pessoal. Vou dar um tempinho aqui no Papo de Boleiro, para falar sobre o futebol, falar sobre o Chapecó, sobre o Nacional. E temos conosco, então, o Rodrigo Conte, nosso colega de profissão aqui. E o Joe, o Rodrigo, Brasil, Chapecó, conhece muito chapecoense, né? E o nosso amigo Joe aqui, nosso colega também de TV Informativo. Ele mora quase dentro do Estádio Nacional. Verdade, né? Mora em Medeirinha. Mora, desculpe, hoje não, mas ele é de lá e com certeza vai voltar para lá. E a gente tem que falar sobre, não sobre o que aconteceu, sobre a tragédia, mas sim depois disso, sobre essa união, sobre essa coisa boa que está pairando no ar, né, Rodrigo? Que o Nacional fez e é muito importante nós termos um ativo de lá para falar sobre isso, né? É verdade, Elton, é um prazer estar aqui com vocês, né? Saber que nós temos hoje um amigo colombiano e essa palavra amigo, eu acho que ficou mais forte depois de tudo que aconteceu. E te confesso, assim, um sentimento meu. Se hoje você me convidasse para ir, se antes do que aconteceu você me convidasse para ir para a Colômbia, eu teria uma imagem de Pablo Escobar. Eu assisti recentemente todo aquele seriado do Narcos, né, que contou a história dele. Então hoje eu ficaria pensando naquela Colômbia. Depois do que aconteceu hoje, eu teria o maior prazer de ir para a Colômbia. E eu acho que esse meu sentimento, ele é o sentimento de muitos brasileiros. Porque nós podemos ver um povo colombiano muito religioso, e que me corrija, mas eu acredito que seja muito religioso, né? Um povo colombiano muito solidário, as pessoas chorando por vítimas que não eram seus filhos. Eram filhos do Brasil. Então tudo o que aconteceu, já naquela homenagem, na quarta-feira passada, eu acho que foi um dos maiores atos de que o futebol consegue transformar o sentimento das pessoas, seja ele aos extremos, tanto bom como ruim. E o que o Atlético fez, eu acho que o Atlético hoje deveria ser homenageado não só pela Chapecoense, mas por todos os times do Brasil. Foi um belíssimo exemplo, um belíssimo exemplo de como você consegue transformar uma tragédia, que foi a maior tragédia mundial na questão do esporte, num belo exemplo de cidadania, num belo exemplo de ter um povo solidário. E só pelo fato de abrir mão de um título, Elton, de 17 milhões de reais, de conseguir unir um povo, milhares de pessoas, homenageando e chorando pelas vítimas de Chapecó, isso é algo que vai ficar marcado eternamente. Não, exatamente, eu acho que é bem isso que tu falou, no sentido da visão que a gente tem da Colômbia. São poucas pessoas que aqui no sul do Brasil têm a oportunidade de ir na Colômbia, embora já tenham várias pessoas que vêm fazer intercâmbio, que estão vindo para cá. Eu acho que as pessoas sempre ficam com a imagem de Paulo Escovar. Eu não quero que as pessoas me entendam, eu não estou negando, eu não estou dizendo que isso não aconteceu, isso foi uma parte que aconteceu na nossa história, e que a gente vem trabalhando fortemente também para mostrar outra cara ao mundo. Então, quando as pessoas me perguntam, ah, tá, mas tu estava muito ativo nas redes sociais, postando e colocando e botando coisas aí, eu acho que é por isso, porque são este tipo de coisas que também as pessoas não conhecem do meu país, elas não conhecem essa parte do meu país. E o que tu falou, a gente é bem solidária, a gente é solidária, isso está no nosso ADN, isso ser solidário e tal, junto com o outro, sentir o outro, ainda está muito forte em nós. Então, é uma coisa que eu tinha que destacar. Claro, a gente tem problemas, como todos os países têm problemas, tem outras coisas, tem corrupção, tem outras coisas que estamos superando, mas o fato de que o meu time tenha esse gesto de amizade, de gerosidade, de solidariedade, porque o que as pessoas não sabem, algumas pessoas não sabem, é que também poderia ser o Atlético Nacional que poderia estar nesse avião. Então, eu não sei se as pessoas acompanharam, mas alguns canais de televisão na Colômbia, eles mostraram no momento em que os jogadores ficaram sabendo da notícia, na concentração, porque, claro, eles estavam concentrados para jogar nessa quarta-feira. Foi impactante, foi algo impactante para eles, porque eles já tinham usado esse avião. Então, aquilo foi muito marcante. Então, as decisões que se tomaram foram decisões conscientes e foram decisões que tomaram na hora, pensando também na dor do outro, na dor do que estava acontecendo, porque era um time que a gente já estava... Ou seja, o treinador nosso, ele estava estudando o Chapeco, o Chapecoense, precisamente, para fazer uma boa partida. e quando, na homenagem que fizeram na quarta-feira, no dia do jogo, as pessoas puderam perceber, quando o nosso treinador estava falando, de que ele mencionou, ele falou de cada um dos jogadores, porque ele já estava estudando ele, já estava conhecendo ele. E sem ler. Exatamente. E então, e isso é uma coisa que, bom, foi arrepiar para mim. Eu estava fora do país. Teve algum familiar teu lá? Eu acho que meu irmão, ele estava lá, a minha mãe, ela não foi, e meu outro irmão, ele estava trabalhando, então, não conseguiu ele. E esse mesmo Atlético, era o time do Pablo, Pablo Escobar, não era um dos times, não era esse? isso é uma questão, isso é uma questão que, ou ele patrocina, isso é uma questão que eu acho que, que a mídia fala muita coisa errada, e, bom, eu não tenho nada em contra da série Narcos, mas eu acho que tem várias coisas, vários fatos, que estão transmitindo a história errada, porque, primeiro, só um detalhe, quem conta a história é um americano, na visão dele, já daí está completamente, mas, o que você vai falar, mas, o que eu quero entender, o que eu quero entender de vocês, é como tu, eu não sei se o Brasil faria isso, também, por favor, é uma dúvida que eu tenho, não quero duvidar, é uma dúvida que eu tenho, é uma dúvida, eu não sei se o Brasil faria isso, por isso é muita, tu falou de ser religioso, eu não conheço, o teu lugar, o teu estado que tu moras lá, eu conheço só a capital da Colômbia, então, eu senti neles isso, e eu gosto deles isso, e hoje ainda, vindo aqui para a TV, eu disse para o Joey, Joey, agora eles vão conhecer quem são vocês, porque muita gente, tu vai para lá, eu vou, eu conheço colombianos, não gostava do Nacional, que quebrava o meu milus lá, então, mas hoje não, hoje nós somos torcedores, só que eu conheço, torcedor do Nacional, segundo time, primeiro, mesmo o Rodrigo não dizendo, e eu também não sei qual é o time dele, nós torcemos num time natural, vai trabalhar em esporte, faz isso, mas o que aconteceu, e tu ver, é isso que eu consegui ver, isso eu consegui ver na quarta-feira, é incrível, é incrível o que foi feito, e eu estou fazendo isso, e te pedindo para te dar uma entrevista para nós aqui, colaboração do Rodrigo, meu ex-atleta, meu querido ex-atleta aí, para homenajar todos os colombianos que a gente pode, é um jeito de homenajar, não é, Rodrigo? Oi, Alton, eu acho que assim, o que a Colômbia deu de exemplo para nós, especialmente o Atlético, mas acho que todo o povo colombiano, os dirigentes do Brasil, ou alguns dirigentes de algumas equipes do Brasil, conseguiram no momento de dor, chamar atenção de uma forma muito negativa, não era momento durante a semana passada, sobre falar, nós não vamos jogar, porque não sei o que, ou nós estamos preocupados, temos uma tragédia pessoal, como foi infeliz aí o vice-presidente do Internacional, era um momento de silêncio, e aí a comunicação falhou muito, enquanto o Atlético abria mão de um título importantíssimo, que é a sul-americana, os brasileiros preocupados com o seu time, eu acho que faltou assim, o que teve de respeito do povo colombiano, faltou de alguns dirigentes brasileiros, por isso que eu tenho dúvidas, se nós faríamos essa homenagem para um clube, eu tenho dúvidas, sinceramente, e até o que tu falou Rodrigo, a gente tinha planejado este ano, este ano era um ano, onde o Atlético Nacional tinha apostado por várias coisas, e um dos objetivos era a Libertadores, outro objetivo era a Sul-americana, e outro objetivo nosso, que a gente ainda está sonhando com isso, é a Intercontinental, o Mundial de Clube, então, quando algumas pessoas falaram, ah, não, porque foi uma questão política, não, não foi nada disso, a gente já estava focado nisso, o fato de eles ceder o título, é a questão da solidariedade, é a questão de, olha, nós sabemos, queremos ter uma ideia de como, pelo que vocês estão passando, estamos juntos com vocês, claro, isso não vai devolver as pessoas, claro que não, isso não vai amenguar a dor das pessoas, claro que não, mas é um gesto de falar, estamos juntos. Vai diminuir, né? Exatamente. E os próprios torcedores, eu assisti num canal de TV, os próprios torcedores do Atlético, não, é justo, é justo, poder ter alguém e dizer, não, por que fizeram isso? E essa iniciativa não partiu da Comebol, já o próprio Atlético, já, logo depois do acidente, o Atlético vai abrir mão, vai pedir a Comebol, a Comebol, perdão, que entregue o título à Chapecoense. Exatamente. E aí tu pensa isso, pode dizer, se pô, o nosso, talvez um clube nosso ia ficar, quieto na dele, e deixe acontecer. E vocês já foram lá, então quando tu for lá, tu dê um abraço ao presidente nacional, mas é verdade, tu conhece eles, não é brincadeira que eu estou falando, o nosso psicólogo que conhece, cara, sim, né? Eu dê um abraço, solidário aí, e espero que nunca mais aconteça, não é verdade, por favor, que não aconteça isso aí, as falhas aí, cada dia a gente descobre mais coisas, enfim. Só lembrar, Nelto, que as seleções, recente, uma recente encontro entre seleções, muita rivalidade, né? Sim. Eu acho que isso vai, acho que isso também vai diminuir um pouquinho, essa questão do Neymar, aquela questão da Copa do Mundo, vai diminuir um pouco isso também. Vamos jogar futebol, dentro de campo, vamos ser adversário dentro de campo, e fora, vamos parar com essas, é o que se fala com essas cachaças, tá? Essa guarda aí. Mas é isso, pessoal, eu pedi esse espaço aqui para falar com o nosso, com a ajuda do Rodrigo Conte aí, dar uma homenagem à nossa Colômbia. Ah, muito obrigado. Nós somos chape, somos nacional. Parabéns, parabéns e obrigado, em nome de todos os brasileiros, do pessoal da Chapecoense, que aliás, é um dos clubes mais organizados, e vai continuar dessa forma, do futebol brasileiro, deixar bem claro isso, não é porque, em virtude da tragédia, mas, a gente acompanhou recentemente, e a gente sabe como é o trabalho lá. Valeu, Grisada. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Feito, essa homenagem, ou feita essa homenagem, né, aos colombianos, registro mais que válido, né? Mais que válido. É um agradecimento, quando nós falamos no outro dia aqui, justamente falamos, falamos em ti, com esse vínculo, assim, que tens lá com os colombianos, que gostam de pedalar aqui por Lajado, de vez em quando tem um pedalar, de vez em quando tem alguém com a bicicleta da Univás, só que é colombiano. Pode dizer, buenos dias, boas tardes, que eles respondem. E mais do que nunca, esses irmãos lá da Colômbia, mostraram que são unidos. São muito maiores que nós, são muito maiores que nós, nesse momento aí, de tanta dor que a gente teve. A gente ficou até na dúvida, se o povo brasileiro conseguiria fazer tal, tal homenagem, como foi feito para o Chapecoense, para todo o povo brasileiro, a gente bota em dúvida a nossa capacidade nesse momento de tanta dor. É verdade. E eles fizeram, fizeram bonito, não só lá no estádio, o time também, ontem nós falamos aqui com essa questão do Atlético ter, abriu mão do campeonato, enfim, deu o título da Chapecoense, não é só um título, não é só um troféu que entrou no armário da Chapecoense, são 4 milhões, quase 5 milhões de reais. Quase 5 milhões de dólares. De dólares, quase 10, mais de 10 milhões de reais. Alguns falaram, total 17 milhões. É, mais de 15 milhões. Eu quero, estou no aguardo dessa partida em 2017, que vai ser a Recopa, que vai voltar a reunir o Atlético Nacional e a Chapecoense. Chapecoense ainda, quem sabe, tem muitos resquícios da questão da tragédia, quem sabe, tem vários jogadores se mobilizando, já existe uma comissão técnica, o próprio Levir Kup, ex-treinador do Fluminense, recentemente, manifestou o desejo de treinar de forma gratuita, a Chapecoense até o mês de maio, então existe uma forma, assim, para esse reencontro, a Recopa Sul-Americana, entre o Atlético Nacional e a Chapecoense, agora, dentro de campo, né? É isso aí. Bom, feito o registro, ainda essa semana, nós vamos reproduzir a entrevista do Elton com o Rodrigo Conte, para falar desse jogo Crack Solidar, que vai acontecer no fim de semana aqui em Lajado, você pode participar, ajudar, enfim, depois eles vão dizer como é que faz. Muito obrigado, seu Elton, semana que vem, terça-feira, trazendo então o campeão do Regional Sertel Scred. E o Vitória na segunda. Barbaridade. Nós voltamos na quarta-feira, depois do Redação Informativa, para falar sobre o grande jogo dessa semana, pelo menos no meio da semana, Grêmio e Atlético Mineiro. Jogo do ano, jogo do ano. Decisão da Copa, a gente vai olhar jogo dos últimos 15 anos para o Grêmio. Decisão da Copa do Brasil, amanhã, noite. Até mais. Abraço. e aperceiço, ó... E aí e aí e aí e aí Obrigado.